O Instituto Lions da Visão realiza um importante serviço em Mato Grosso. A associação filantrópica é responsável por mais de 80% dos atendimentos oftalmológicos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. No entanto, a falta de repasse há mais de 3 meses fez com que os atendimentos fossem suspensos, deixando muitos pacientes desassistidos por dia. Mais de 225 mil atendimentos e quase 110 mil cirurgias. Esses são os dados do funcionamento do Instituto Lions da Visão de 1999 até este ano. Com o foco voltado exclusivamente para o Sistema Único de Saúde, pacientes de todo o estado estão com consultas e procedimentos cirúrgicos suspensos por tempo indeterminado. O motivo? A falta de recursos. As nossas receitas são inteiramente dirigidas para pagamento de funcionários, para pagamento de médicos, para pagamento dos insumos, equipamentos, etc, etc. Mas, se esse dinheiro não entra, nós não temos nenhuma bonificação. Nunca o município de Cuiabá nos deu um real. Nunca o município, o estado de Mato Grosso nos deu um real. Com os repasses atrasados desde agosto, a entidade não tem dinheiro para pagar. Os médicos e funcionários. Dei inteira razão a eles. Não é greve, apenas uma paralisação, até regularização. É um buraco, furo o outro. E a gente, lamentavelmente, eu não sou o dono da razão, não posso determinar, mandar que os nossos funcionários trabalhem. Então, eu fico lamentando isso por causa das pessoas que nós atendemos. Sem repasse de três meses, o Instituto Lions da Visão suspendeu as atividades, deixando mais de 80 pessoas por dia sem atendimento. Toda hora vem gente aqui. Então, é atendimento de manhã e à tarde, todo dia. Então, o nosso centro de cirurgia também sempre ocupado, todo dia, pelos médicos. Então, é realmente um projeto muito grande. Nós estamos falando de um atendimento, assim, que representa mais de 80% da oftalmologia de Mato Grosso. Nós fazemos do SUS. Para tentar arrecadar fundos, campanhas sociais foram realizadas, além de inúmeras tentativas de socorro com o poder público. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso prometeu repassar dois milhões de reais para terminar a obra do hospital, que há muito tempo está parada. A expectativa é pela regularização dos repasses, para retomar o funcionamento o mais breve possível. Que até o dia 15, agora de dezembro, ela está recebendo e vai nos repassar pelo menos mais de dois meses. Se ocorrer isso, nós já vamos começar a atender imediatamente. Se não ocorrer, nós vamos ter que suspender tudo de uma forma definitiva e começar dia 3 de janeiro, que tem que haver esse pagamento de qualquer forma.